Fala galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre um dos mais antigos times do Brasil. É um time muito tradicional no Nordeste, muito poderoso, já conquistou muita coisa. A gente tá falando do Náutico. Nascido em Recife, no Pernambuco, o próprio nome já diz muita coisa. Tudo começou quando dois grupos de remadores decidiram se unir e juntar pra criar um equipe mais forte. E em 1898, só que oficialmente é 1901, nascia o Clube Náutico Capibaribe. E no princípio do clube ele era basicamente o clube de remo. Tanto que no símbolo, no escudo do clube, a gente tem os dois remos, né? Esse daqui é um escudo mais antigo, uma camisa comemorativa da Umbro. E naquela época, as competições de remo, elas eram muito populares ali naquela região. Foi só quatro anos depois que o clube começou a tomar os gramados pernambucanos. E o mais interessante dessa história é que o primeiro time de futebol do Náutico, ele foi formado por ingleses e alemães. O clube só começou a praticar o futebol profissional mesmo, né? De verdade, na década de 30. Que foi quando ele também construiu o seu estádio, popularmente conhecido como o Estádio dos Aflitos. Famoso por grandes clássicos, grandes jogos do futebol nordestino e do futebol brasileiro também. Mas hoje, né? Em 2017, pelo menos quando foi lançado esse vídeo do Bora do Eixo, o Náutico tá mandando seus jogos na Arena Pernambuco, que foi construída pra Copa do Mundo de 2014. Apesar disso, muitos torcedores do Náutico, se não a sua maioria, preferem o Estádio dos Aflitos, né? Querem voltar pra lá. Eles estavam com uma expectativa de retornar agora em 2017, mas no início do ano o estádio foi interditado. Então a gente não sabe como vão ser os próximos capítulos, né? Eu tenho certeza que o torcedor do Náutico tá esperando muito por esse retorno. E apesar da Arena ter cerca de 40 mil pessoas, não é a mesma coisa dos Aflitos, né? Não tem aquela pressão, aquela galera, ela é brava, aquele calor. E um fato de muito orgulho pra esses torcedores do Timburro, são as duas participações internacionais que o Náutico teve. Ele disputou a fase de grupos da Libertadores em 1968, mais recentemente fez a sua melhor campanha no Brasileiro, terminando em 12º, o que qualificou ele a disputar a Copa Sul-Americana. E nesse time tinha grandes estrelas, como o Araújo, o Souza, que era o Ferrugem, o Reiner e o Chiesa, que era o latinheiro. E ela tava jogando demais. Além do treinador, que era o Alexandre Galo. E no ano seguinte, com uma debandada de vários desses jogadores, inclusive o treinador, chega pro clube Ulisca. O famoso Ulisca, conhecido como Ulisca Doido, na região Nordeste. E o Ulisca a gente sabe como é, né? Aquela personalidade forte, ele ganha a torcida, ele dá entrevistas polêmicas. Corremora do jeito que tem que comemorar mesmo, perto da torcida. Vai a loucura, o Ulisca se pendura na grade! Que maluquice! E por toda tradição no futebol nordestino, né? O Náutico é esse clube super relevante pro futebol brasileiro, super glorioso e merece ser cada vez mais falado. É isso. Se você gostou do episódio de hoje, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Se você é torcedor do Timbu, compartilha nos grupos do Timbu. Manda bala! Que fora do eixo, tá sempre falando de clubes diferentes que merecem ser enaltecidos. É isso, galera. Valeu, abraço!